Mais um sucesso pra uma ou pra você? Não dá mais pra ficar sem você, volte logo pra mim Sem você não consigo viver, minha vida é ruim Quantas noites passei sem dormir, quantas vezes sonhei com nós dois Eu te espero, venha logo meu bem, não deixe pra depois A saudade machuca meu peito, fere o meu coração Se eu ligo o vídeo eu te vejo com tanta emoção Quantas noites passei sem dormir, quantas vezes sonhei com nós dois Eu te espero, venha logo meu bem, não deixe pra depois Pegue o primeiro avião e venha me ver Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Se tu quer indo de novo, fazer amor com você E no silêncio da noite, delirar de prazer A saudade machuca meu peito, fere o meu coração Se eu ligo o meu coração, se eu ligo o vídeo eu te vejo com tanta emoção Quantas noites passei sem dormir, quantas vezes sonhei com nós dois Eu te espero, venha logo meu bem, não deixe pra depois Pegue o primeiro avião e venha me ver Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Estou querendo de novo, fazer amor com você E no silêncio da noite, delirar de prazer Pegue o primeiro avião e venha me ver Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Estou querendo de novo, fazer amor com você E no silêncio da noite, delirar de prazer E no silêncio da noite, delirar de prazer Quem é o mesmo que eu te esquecer Querendo de novo... Porque o meu coração não conseguiu te esquecer E no silêncio da noite, doirar de prazer